Observe o gráfico. A função representada nessa figura, a função representada nesse gráfico é, nós temos um gráfico, em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte, se o valor do A é crescente ou decrescente, ou seja, se for crescente, o A é positivo, o sinal do A é mais. Quem é o A? O A, ele está aqui, nós temos menos 3,5, mais 3,5, menos 2,3, mais 2,3 e mais 2,3. O sinal, nós podemos identificar qual dessas aqui é o sinal do A. O A, ele fica na frente do X e o B, ele fica sem X. Então, aqui, nessa letra A, o B é 3, o B é 2, o B é 3 e o A, nós temos aqui, o A fica com o X. Primeira coisa, nós podemos identificar o sinal do A. Como? Nós vemos, nós vamos vir da esquerda para a direita, assim, da esquerda para a direita, lendo, como nós escrevemos, da maneira como nós escrevemos. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Os árabes, é o contrário, eles vêm da direita para a esquerda. Então, a nossa análise é da esquerda para a direita. Nós vamos ver o seguinte, vindo da esquerda para a direita, o gráfico está caído, então ele é decrescente. Quando é decrescente, o A é negativo. Então, vão ficar aí somente duas opções, a letra A ou a letra C. 50% de chance para acertar ou errar. Ou é a letra A ou é a letra C. Então, nós já sabemos que o gabarito é a letra A ou a letra C. Um outro detalhe importante, eu posso saber o B? Posso. O B é onde corta o eixo Y. Então, essa reta aqui em vermelho, ela vem aqui descendo, tá? Ela corta no 3. Então, esse é o B. Bom, na A e na C, é o B. Todos os dois. Então, não adiantou muita coisa. Mas, de qualquer forma, para outra questão, nós já sabemos aqui. Esse número 2 aqui é considerado o zero da função, ou seja, é o valor onde a função, ou seja, onde o Y é zero. Então, aqui é o ponto 2 e zero. É o ponto 2 e zero da função. Então, vamos lá na solução. Solução. Bom, então vamos colocar aqui logo o valor do B, então. Nós sabemos que o B é onde corta aqui, então vamos botar o B igual a 3. Ok? B igual a 3. E a função do primeiro grau é uma função do tipo F de X é igual a X mais B, ou Y é igual a X mais B. Então, é assim. Y é igual a X mais B. Nós vamos pegar aquele ponto aqui, que nós falamos, o ponto zero da função, zero, dois. Então, o zero da função é o ponto dois de zeros. Nós vamos substituir, então, nessa função aqui. Vamos colocar o Y é zero aqui, no lugar do Y, zero, e no lugar do X, o dois. E no lugar do B, o três. Então, vamos substituir. Então, ficou assim. No lugar do Y, zero. No lugar do X, dois. E no lugar do B, três. Então, eu vou passar para o lado o menos 2A. Eu vou tirar daqui menos 2A e vou botar menos 2A do lado de lá. Então, vou poder cortar com mais 2A aqui. A vezes 2 é igual a 2A. Então, vai ficar menos 2A é igual a 3. Porque nós colocamos, passamos para o lado de lá, com o sinal de menos. Ou então, tiramos menos 2A daqui, menos 2A daqui. Menos 2A com mais 2A, aqui fica zero. Aí, ele passou para o lado de lá. E a mesma coisa aqui, eu vou... Eu quero saber o valor do A positivo. Então, eu vou trocar de sinal. Eu vou passar menos 2A, vai ficar mais 2A. E o 3 vai ficar menos 3. Troquei de sinal. Porque eu quero saber o valor do A positivo. Logo, se eu dividir por 2, o A está... Eu quero saber o valor do A, está sendo dividido por 2. Se eu dividir por 2 aqui, eu elimino esse aqui. E divido por 2 do outro lado. Então, vai ficar menos 3 sobre 2. Passei o 2 para o lado de lá. Menos 3 sobre 2. Então, essa é a resposta. É a letra... Menos 3 sobre 2 é a letra A, tá? Cuidado que a letra C é menos 2 sobre 3. E a letra A é menos 3 sobre 2. Então, a resposta é a letra A. Então, a função vai ficar... Aqui, a função... Essa função aqui. Aqui, no lugar do A, vai ficar menos 3 sobre 2. E no lugar do B, 3. Então, a função fica assim. Y é igual a menos 3 sobre 2X, mais B, ou seja, mais 3. Então, a resposta é a letra A. Que foi a letra A. Então, a resposta é a letra A.